Às vezes a gente pensa que um santo é uma pessoa que crê muito facilmente em aparições e manifestações demoníacas. São João Maria Vianney cria que o demônio existe, mas não acreditou com muita facilidade, não. Quando começou a aparecer certas manifestações na Casa Proquial, de barulhos durante a noite, objetos que se moviam, etc. Ele começou a chamar pessoas para vir dormir com ele, para defender com espingarda, porque ele achava que era algum ladrão, alguém que estava lá mexendo. Quando depois de várias testemunhas e várias pessoas dormirem e verem que não tinha ninguém lá, e aquilo não tinha explicação natural e ele concluiu que era o diabo, então ele dispensou as pessoas e disse Ah, muito bem, então podem ir para casa porque do diabo eu não tenho medo. E o diabo o atazanava, não deixava ele dormir. Durante 30 anos esse homem sofreu e quando no dia seguinte um pecador grande vinha se confessar, o demônio o fazia sofrer na noite anterior. É interessante o paralelo com a vida do Padre Pio, o fazia sofrer. E ele ficava, assim, chegou a um ponto que ele ficava tranquilo. Um dos padres, o padre perguntou, mas escuta, o senhor não tem medo do diabo? Ele disse, olha, eu e o diabo somos quase companheiros. É meu camarada. Porque ele é esperto, mas ele não é sábio. E ele termina se denunciando nas coisas que ele quer. Ou seja, ele faz uma ruaça, mas não me mete medo, não me dá medo. Então o demônio falava com ele, dizia o quanto a devoção que ele tinha a Nossa Senhora. Aliás, São João Maria Vianney se consagrou pelo método de São Luís Maria Grione Monfort. Vianney dizia, olha, se não fosse Nossa Senhora defendendo-o, ele estaria perdido nas mãos do diabo. Então, assim, ele vivia esse relacionamento, essa briga com Satanás, que o xingava de todos os jeitos. Vianney, comedor de batatas, e xingava, e dizia, eu vou levar para o inferno. E Vianney com toda tranquilidade olhava para o diabo e dizia, eu não tenho medo de você.